Fechamos então o vídeo anterior desta série com este resultado que aqui está. Eu vou aqui remover estas duas tabs que já não são necessárias. Esta também não é necessária, portanto, o que é que nós temos aqui basicamente? Neste caso, nós quando entramos aqui no espaço da nossa encomenda, ou do histórico das encomendas, nós temos aqui a possibilidade de ir para os detalhes, e nos detalhes nós estivemos a construir um mecanismo de encriptação dos dados da encomenda. O ID da encomenda neste caso. Temos ali um ID 07i, por aí fora, um conjunto de caracteres, e depois temos ali um BBB 208, etc. Ora, quando nós clicamos aqui, estamos a ir neste momento para teste. O teste é isto que está a aparecer aqui. Ora, o que é que nós vamos ter que fazer para que o cliente chegue aqui e consiga ver os detalhes da sua encomenda? Bom, neste caso, a primeira coisa que nós vamos verificar é se de facto o cliente está logado, ok? Esta verificação é sempre necessária a fazer. Depois, vamos ter que verificar se veio indicado um ID encomenda. Neste caso, é encriptado. Ora, o que é que é este ID encriptado? Bom, se nós olharmos agora aqui para os IDs, ok? Eu vou aqui fazer CTRL-CLICK e aqui CTRL-CLICK. Nós vamos olhar aqui para este e para este. Cada um deles corresponde a uma encriptação diferente. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Só para vos mostrar um mecanismo para nós podermos validar isto. Se eu colocar aqui este valor e se eu agora for buscar o outro, vocês vão ter a oportunidade de verificar que se tratam de valores exatamente com o mesmo número de caracteres. Ora, isto permite-me contabilizar. Aqui não vão aparecer letras com acentos, nem o C cedilha, nada disso. E, portanto, estamos a falar de strings absolutamente normais e não de strings multibyte, que são strings que contêm caracteres acentuados. Ora, reparem que neste caso nós temos 32 caracteres em cada um destes espaços. Portanto, se eu aqui fizer um duplo-click, temos 32 caracteres selecionados. Se eu fizer aqui um duplo-click, temos 32. Então, nós podemos verificar se veio não só o id, mas se esse id contém exatamente 32 caracteres. Então, nós vamos fazer o seguinte. If is set get de id... Bom, aqui nós não queremos perguntar se está definido. Nós queremos perguntar é se não está definido. Se não estiver definido, o que é que ele vai fazer? Bom, vai chutar para canto. Isto é, vai mandar o utilizador para a página inicial. Verifica se veio indicado um id da encomenda. Agora, se ele passar aqui esta validação, significa que o id da encomenda veio. Então, id encomenda... Vamos colocar aqui igual a nulo, primeiro. Então, vamos fazer o seguinte. Verifica se o id da encomenda é uma string com 32 caracteres, que é o tamanho que nós vimos que tinha. Então, nós vamos fazer o seguinte. Se for diferente... Se for diferente... Ou melhor, se strlen... StringLength... Ok? De... Get... Id... For diferente de 32... O que é que vai acontecer? Também temos aqui algo que não é normal. Ok? E, portanto, vamos mandar o utilizador às curvas. Neste caso, vamos mandá-lo para canto. Caso contrário... Else... Nós vamos fazer aqui, então, o id da encomenda... Vai passar a existir. Ora, o id da encomenda... Pode ser de imediato igual a quê? A store... Dois pontos... Dois pontos... E o que é que nós vamos agora fazer? Um AES desencriptar. Desencriptar o valor. Qual o valor? Aquele que está no get... Id... E vamos fazer aqui o seguinte. Logo a seguir... Eco... Fin... Eco... Vamos colocar aqui um br... Ok? E aqui vamos apresentar o id em encomenda. Ok? Portanto, se tudo correr corretamente... Vamos aqui verificar o que é que acontece. Vamos aqui refrescar tudo isto. Ok? Se eu agora clicar aqui... Este, se bem se recordam, é a encomenda número 2... Porque é mais recente. Esta é a encomenda número 1. Então, se eu clicar aqui... Vai aparecer aqui o 1. Se eu clicar aqui... Vai aparecer o 2. E, portanto... O utilizador aqui não consegue perceber que isto é um 1 ou um 2. E nós vamos conseguir passar esta informação. Ok? E como o utilizador não conhece os códigos para encriptar isto... Ele não vai conseguir adivinhar esta informação que ali está. Certo? Muito bem. Posto isto... Nós temos aqui já o id da encomenda do nosso lado. Ok? Nós poderíamos ainda verificar o seguinte. Reparem. Eu vou ainda deixar ficar aqui este espaço. Reparem agora o seguinte. Se eu fizer o seguinte aqui. Se eu alterar aqui... Dois valores. A. Nós não vamos ter aqui nenhum valor da encomenda. Porquê? Porque alterámos aqui esta assinatura. E, automaticamente, no momento da desencriptação, o sistema gerou um valor nulo. Então, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte. Vamos ainda colocar... Uma outra verificação. É... Empty. Se estiver vazio o id da encomenda, então o que é que nós vamos fazer? O mesmo de sempre. Isto é, vamos enviar o utilizador para a página inicial. Caso contrário, vamos ter, de facto, o id da encomenda correto. Então, reparem no seguinte. Se eu clicar aqui e tiver o id da encomenda dois, está tudo certo. Se eu alterar aqui, por exemplo, vamos copiar aqui este id todo e vamos tirar-lhe um único algarismo. Tirei-lhe ali o zero do fim. Ok? Reparem o que é que acontece. Já voltou para a página inicial. Vamos regressar aqui e vamos alterar aqui o valor A para B. Se eu pressionar Return, reparem como ele volta para a página inicial. Portanto, já estamos a criar aqui um conjunto de mecanismos que nos permitem garantir uma segurança bastante importante na nossa loja. Mas há ainda uma outra segurança que nós vamos acrescentar já de seguida, que é ele vai verificar se este id de encomenda pertence a este utilizador. Então, vamos fazer o seguinte. Verifica se a encomenda pertence a este cliente. Bom, como é que nós vamos fazer isso? Bom, nós temos aqui a possibilidade de ir buscar já o nosso módulo. Portanto, o encomendas é igual a new encomendas. Ok? E aqui vamos colocar aqui resultado é igual a encomendas. Verificar a encomenda cliente. Vamos passar aqui o id cliente e também o id da encomenda. Esta vai ser a assinatura. Claro que não é isto que nós vamos passar aqui. Portanto, o que eu vou fazer agora é o seguinte. Este método que aqui está não existe. Eu vou criá-lo aqui nas minhas encomendas. Então, vou colocar aqui um public function. Verificar a encomenda. E agora vamos colocar aqui o id cliente. e a respectiva encomenda. O id encomenda. Ok? Vamos copiar aqui o nosso famoso separador. E, portanto, isto tem como objetivo verificar se a encomenda pertence ao cliente identificado. Então, aqui neste caso, o id cliente que eu quero passar é o que está na sessão. Session. Cliente. E o id da encomenda é, de facto, este id da encomenda que aqui está. Portanto, aqui tudo certo. Vamos colocar aqui o ponto e vírgula no final. O que é que vai acontecer a este resultado? Vai ser o resultado da devolução daquilo que nós quisermos fazer aqui. Eu vou devolver um valor booleano. Verdadeiro ou falso? Isto é, o verdadeiro vai dizer que a encomenda ok é deste cliente. Se vier falso, a encomenda não é deste cliente. Nós vamos chutar para canto. Já sabem que a expressão chutar para canto significa vamos atirar a bola fora, ok? Vamos mandar o utilizador ou o cliente, neste caso, para a página inicial da nossa loja online. Então eu vou colocar aqui parâmetros, é igual, neste caso vai conter aqui dois parâmetros, o id cliente, e vamos ter aqui o id encomenda. Vamos fazer a pergunta, que neste caso trago primeiro que esgotar aqui uma base de dados é igual a new database. resultado é igual a base de dados, select, parâmetros, faz-me sempre tudo para a verdade, parâmetros, eu não costumo fazer o meu código em português, e agora aqui vai então qual é a instrução de SQL. Então, select id encomenda, bastará isto, from encomendas, where, e agora são duas cláusulas, id encomenda, é igual a id encomenda, and id cliente, é igual a id cliente. Portanto, estamos a validar estas duas informações, o id cliente e o id encomenda. Se ele não for, então vamos ter um problema, ok? Portanto, se em resultado desta execução, o nosso resultado tiver uma contagem igual a zero, nós vamos fazer da seguinte forma. Return, reparem. Return, count de resultados, ou de resultado igual a zero, estamos a fazer aqui uma instrução ternária, estou a perguntar, vai devolver, se o count de resultado for igual a zero, vai devolver false. Caso contrário, vai devolver true, porque foi encontrada, então, uma relação entre o id de encomenda e o id do cliente. Ok? Então, se não existir encomenda com o id de cliente e id encomenda igual, vai devolver falso, caso contrário, vai devolver true. Ora, aqui eu vou fazer o seguinte. If resultado for falso, e vou colocar aqui a negação, o que é que eu vou fazer? Bom, vamos fazer aqui a receita habitual, que é enviar o utilizador para as couves, ok? E vocês perguntarem-me, mas depois de termos colocado aquelas encriptações todas, há algum risco de alguém ainda chegar aqui e conseguir ultrapassar isto? Há. E eu vou-vos mostrar como. Reparem o seguinte. Se eu vier aqui, eu tenho neste momento, estas duas encomendas são do mesmo cliente. A encriptação é feita sempre com a mesma chave de encriptação e com o mesmo Initialization Vector. Portanto, as encriptações são sempre iguais. O que quer dizer que o 1 terá sempre este aspecto que aqui está. O 07AAC3 que vocês veem aqui em baixo. Então reparem o seguinte. Eu vou mais uma vez abrir aqui e vou copiar estes ID's que aqui estão para o meu código. Vocês vão ver como já estamos a entrar no campo da segurança mais apertada, ok? Este daqui vamos copiar e vamos colocar aqui em baixo. Ora, o que é que acontece aqui neste caso? Este é o equivalente ao 1, ou melhor, este é o equivalente ao 2, penso eu, e este é o equivalente ao 1, à encomenda cujo ID é 1 e esta o ID é 2. Certo? A partida será isso. Portanto, reparem, está aqui o 1, ok? Portanto, está ali o 1. É este que aqui está e está ali o 2. Vamos aqui até trocar a ordem para nós nos entendermos melhor. Portanto, esta é a encriptação do algarismo 1 e esta é a encriptação do algarismo 2. O que é que vai acontecer agora aqui? Se porventura eu quiser pegar nisto que aqui está e tentar fazer aqui uma outra situação, que é, ok, a encomenda 1 pertence ao cliente 1, mas se a encomenda 2 pertencer a um outro cliente? Eu vou dizer assim, ok, eu estou logado, vou colocar aqui a encriptação do ID daquela encomenda e reparem que neste momento, como eu tenho aqui as minhas encomendas, ambas são do mesmo cliente, ok? Eu, portanto, coloquei ali o ID da encomenda 2 e, portanto, se eu vier aqui colocar isto, eu, ok, 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 vamos ver aqui o que é que aconteceu. Olha lá, só um bocadinho, portanto, aqui tem a ver com a questão de eu estar a utilizar o HTTP, ok, vamos colocar aqui assim, só com o localhost, eu penso que assim já irá funcionar, portanto, vamos verificar aqui isto desta forma. Ok, CTRL V, ops, há aqui um erro, ok. Vamos então verificar aqui, ou com um constante, vamos verificar isto de outra forma. Vamos fechar aqui estes dois casos e vamos abrir aqui. Reparem, temos aqui a encomenda número 2, que neste momento, ambas pertencem ao mesmo utilizador. Se eu clicar aqui, CTRL, ok, eu já estou a perceber. Enfim, isto sou eu a pensar alto. O que é que acontece aqui? O erro está a acontecer exatamente por eu estar aqui a colocar texto sem estar comentado. Bom, reparemos então novamente no seguinte. Portanto, a encomenda 2, eu coloquei-a aqui. Sei que este valor é o valor da encriptação. Então, se eu for agora aqui, eu consigo, com este link que aqui está, consigo verificar que se trata de encomenda 2 e ter acesso ao resto. Ok? Passei todas as validações. Agora reparem, no entanto, o seguinte. Se eu disser que a encomenda 2, afinal, não pertence ao cliente 1, mas pertence a um cliente 20, vamos imaginar assim, reparem o que é que vai acontecer agora aqui. Portanto, ops, ok, se eu agora tentar aqui, porque eu não refresquei, porque se eu agora refrescar, o que é que vai acontecer? Aqui só vai aparecer uma encomenda. Ok? Cá está ela. Tudo bem. Mas se eu tentar usar este link, que corresponde ao link que me ia levar aqui à encomenda número 2, porque tem ali o 07AA, eu agora não tenho possibilidade de chegar lá. Reparem como o sistema rapidamente me enviou para a loja inicial. Ok? Ou para a página inicial da loja. Portanto, nós temos aqui vários layers de segurança que vocês devem ter, devem começar a ter algum cuidado com isto. Reparem que trabalhar a segurança de uma aplicação exige bastante esforço e bastante trabalho. Porquê? Porque reparem a quantidade de verificações que nós aqui temos antes sequer de chegarmos à confirmação de que esta informação está correta e está pronta para ser apresentada. E é que nós só a partir de agora aqui é que vamos buscar os dados de detalhe da encomenda e depois vamos apresentar a nova view com estes dados. Ok? E eu vou deixar o vídeo por aqui e vamos avançar com este desenvolvimento já no início do vídeo da próxima... no próximo vídeo desta série, perdão, e agora temos estado a fugir aqui a sequência. No próximo vídeo desta série nós vamos fazer então esta implementação. Este vídeo que eu... no qual eu demorei relativamente pouco tempo mas que espero que vocês revejam para verificarem todas estas implementações que eu aqui fiz, ok? E para verificarem principalmente a sua própria lógica porque ela é fundamental para vocês perceberem a que nível de profundidade nós temos que chegar para garantir que a nossa aplicação é segura. Ok? E isto é extraordinariamente importante, porquê? Porque se vocês não implementarem estas verificações e mais algumas que possam eventualmente surgir vocês vão estar a deixar espaço para que a vossa aplicação seja insegura e consequentemente possa ser usada de forma deliberadamente má por parte de um utilizador que queira entrar no vosso sistema. A partir do momento em que vocês começam a ter informações pessoais, dados pessoais de pessoas, moradas, números de telefone, etc. e isso é um problema gravíssimo em termos de segurança.